Felipe, me conta como você começou na música, as suas primeiras memórias, antes ainda de ter um instrumento. Cara, eu tinha na minha casa discos muito bons, né? De bandas de progressivo, bandas de EOR, bandas de pop, coisa muito boa. Desde Genesis, Emerson, Lakin, Palmer, Supertramp, Yes, até América, Doobie Brothers, Steely Dan. Michael Jackson, Tears for Fears, tudo isso. Da sua família. Sim, a minha mãe especialmente, meu pai também, meu pai é um pouco mais do rock clássico, e minha mãe já é um pouquinho mais sofisticada nessas influências aí. Então eu cresci ouvindo isso, e eu pegava esses discos para ouvir. Eles estavam lá na prateleira, mas eu não ouvia só de tabela, eu tinha a vontade de ir lá e ouvir esses discos. Então eu ouvi demais, isso aí fez parte do meu dia a dia, durante toda a minha infância. E aí, claro que quando eu fui envelhecendo um pouco mais, eu fui buscando meus próprios gostos musicais, então os amigos da escola, etc, etc. E isso culmina um pouco com a fase de começar a tocar violão, que foi lá pelos 10 anos de idade, com o André Brunetti e seu pai, César Brunetti, que você conhece. O César que era um dingueiro, como a gente chama. Dingleiro. Um compositor de dingo. Dos maiores do Brasil. Conta aí alguns dos que ele fez. Pizza com Guaraná, Pipoca e Guaraná, 10 anos da MTV, Bichinhos da Parmalat. Meu, são muitos e muitos. Casca Grossa. Tipo, como é que chama aquilo? Enfim, cara, são assim... Eu nem sei de metade, ou nem de um décimo. Ele trabalhava numa produtora chamada MCR, e inclusive grandes músicos gravavam esses dingles. O Faísca estava sempre lá gravando, o Eduard Anui gravou vários. Você frequentava esse ambiente? Frequentei um pouco. Com quantos anos, mais ou menos? Ah, eu tinha uns 11 anos, 12. Pô, precoce. É, total. Inclusive o César foi a primeira pessoa que, percebendo o meu entendimento pelo instrumento, a gente estava num bangalô em Juqueí, ficando lá, que a minha mãe era amiga da... E eles tinham casa lá? Tinha uma casa em Juqueí. E a minha mãe era amiga da mãe do André, mulher do César, e a Priscila, de quem a gente é muito amigo querido até hoje. E o César sempre com violão, e aí ele estava ensinando, eu e o André, que até aquele momento também nunca tinha pegado no violão. O André nunca tinha pego? Também não, até aquele momento. Estava ensinando a gente a tocar la bamba, mas com o violão deitado no colo, tocando assim, ó. E a gente ficou aprendendo, e, meu, ficou a tarde inteira naquele negócio. E aí, eu não sei se eu perguntei, ou ele ofereceu, que eu estava ficando num outro lugar. e ele falou assim, eu levei o violão embora, naquela noite. Para você continuar treinando. Me emprestou um violão caro, inclusive, porque só tinha violão bom. Para você meter na coxa e... E ficar lá. E isso foi o começo de tudo, né? Daí eu tive vontade de fazer aulas de violão. E aí eu tive um avô, meu avô Sinésio, me pagou aulas de violão num conservatório chamado Carlos Iafelite, que tinha ali em Perdizes. Perdizes, né? E foi aí que tudo começou. Que legal, cara. Dessas coisas que você ouvia, os discos que você contou, que eram na maioria da sua mãe, você ainda gosta? Você falou Just For Fear, Steele Dan, Michael Jackson. Gosto demais. É uma mistura de memória afetiva com realmente a qualidade dos discos que ela tinha, né? Porque é uma coisa você ter uma memória afetiva com uma coisa que anos depois você ouve e fala, Ah, eu gosto, mas eu sei que não é lá essas coisas. Agora, não. Quando eu lembro dos discos que eu tinha em casa, hoje, com o meu critério de músico, aos 42, eu olho pra trás e falo, Caracas, que bela seleção. Eu dei muita sorte, né? Essa é uma coisa que eu não sabia. Olha só. De que esse gosto musical, né? Que veio já filtrado, selecionado, né? Vinha da sua mãe. Olha que legal. Então ela sempre gostou de música. Ela se formou em piano. Quer dizer, ela não chegou a se formar. Ela fez anos de piano, né? Olha só. O irmão dela se formou, ela não. E sempre teve um ouvido muito musical. Ela sempre passava comigo as letras dos discos em inglês. Ela falava em inglês, né? Então a gente ia traduzindo as letras, ela junto comigo. Lembro bem daquele do Led Zeppelin 4, a gente traduzindo a letra da Stairway to Heaven, né? Ah, que legal. Tem boas lembranças dessa época aí. Pô, que legal, cara. De repente a gente toca um pedacinho de Stairway to Heaven aí pro pessoal. Quem sabe. Um trechinho, pô. Pra terror dos lojistas de instrumento. Pra terror de todo mundo, contrariando as regras de, né? Enfim, do clichê.